Fala aí pessoal do Youtube, sejam bem-vindos ao meu sexto episódio de Donkey Kong Country 3. No último episódio eu estava na fase Retro Battle, que tinha 3 fases bônus, só que eu não pude pegar a primeira delas. Então eu vou voltar nessa fase aqui rapidamente, porque quando eu iniciei essa fase eu só estava com o Didi. Isso impossibilitava de eu alcançar esse barril de bônus bem aqui, porque é necessário usar essa técnica de um ficar nas costas dos outros, para eu poder alcançar esse barril de bônus. E eu voltei aqui só mesmo para pegar essa Creme Coin. Assim que eu terminar essa fase bônus eu vou dar um Exit, voltar para o mapa imediatamente. Beleza. Agora que eu peguei a Creme Coin e dou Start, e aperto Select, aí eu volto para o mapa. Vale ressaltar que esse truquezinho que eu fiz só funciona para as fases que a gente já venceu. Fases que ainda não foram completadas, como essa aqui, Slime Climb, não adianta tentar fazer esse truquezinho do Start Select, que não funciona. E pronto, essa fase aqui pode ser considerada uma das fases mais difíceis desse mundo. Essa fase aqui realmente é complicada. Por quê? Vocês podem perceber que tem um peixinho roxo, rosa, aí embaixo. Esse peixinho aí é demoníaco, maligno das trevas. Vocês podem perceber que conforme eu vou subindo a fase, a água vai acompanhando. E, consequentemente, o peixinho também. Se eu tocar na água, esse peixinho vai ficar super violento e tentar me matar. E ele é imortal, para piorar a situação. Então, eu tenho que evitar ao máximo tocar na água. E para eu escalar mais rapidamente, eu estou usando o Didi. Porque ele escala as cordas mais rapidamente do que a Didi. Acho que eu já expliquei para vocês isso no primeiro episódio, se não me engano. Se não expliquei, estou explicando agora. Porque eu não consigo lembrar de tudo que eu já falei nos episódios anteriores. Ah! Demio! Olha, mais um barrilzinho aqui. Vou ter que continuar subindo. Vou para cá, melhor ir para cá. Não! Eu não devia ter vindo para cá. Olha, estou falando, esse peixe é mortífero. Mortífero das trevas. Mas, enfim, eu subi aqui. E tem aqui... Um truque. Ai, ai, ai. Eu tenho que fazer um ataque nesse inimigo bem aqui. Pegar esse barril da imensibilidade. E descer aqui, ó. Nesse rastro de bananas. E pegar esse bônus aqui que está muito bem escondido. Esse aqui é um dos bônus mais bem escondidos do jogo, na minha opinião. E esse bônus aqui também não é muito fácil, não. Especialmente sem a Didi. A gente tem que pegar as estrelinhas. Só que facilitaria muito se eu tivesse a minha flutuação da Didi. Mas, infelizmente, eu não posso ter tudo. Tenho que me contentar com o que eu tenho. Beleza. Peguei o primeiro bônus. Esse aqui é realmente o único bônus que está realmente escondido. O segundo bônus que eu vou pegar mais à frente está no caminho. É quase impossível a gente não enxergar ele. Mas, enfim, vamos lá. Vamos escalar rapidamente. Porque eu não quero confusão com esse peixinho maligno. Ah, não. Droga. Foi acabar a invencibilidade no momento errado. Que merdas. Letra N. Nossa, eu nem peguei a letra O. Só peguei a letra K. Então, nem adianta eu completar a minha coleção de letrinhas. Que não vai me dar benefício algum. Uou. Vamos subindo, subindo. Vou ignorar esses... Esses caras doidões aí. Vou escalar aqui incansavelmente. Ó, eu vou ter que levar essa bola de canhão comigo. Porque vai ter o canhão em si. Bem aqui. Esse é o segundo bônus da fase. Ufa. Aê, tem um com meu companheiro aqui. Que legal. Então, vamos atirar bolas de canhão nos inimigos. Ah. Maldito. Não. Eu tenho que atirar uma bola de canhão nesse inimigo aqui. Vamos, vamos. Opa. Faltando um segundo eu peguei a K.R.E.M.C.O.I. Ufa. E aqui tem um barril da invencibilidade. Vou usar o Diddy que ele é mais rápido. Primeiro vou ficar invencível. E vou sair correndo desesperado. Só que eu não devo tocar nesse barril bem aí. Eu tenho que cair na água. Porque eu estou invencível. Porque aqui embaixo tem a Iroconi. Bem escondida. Uma pessoa que poderia estar muito impulsiva em querer passar da fase. E acabar não notando esse segredinho aí. Em vez de pular naquele barril ali que dava acesso para o final da fase, a gente ia cair na água enquanto estivesse invencível. Mas enfim, vamos agora para a próxima e última fase desse mundo. A última fase desconsiderando o chefão. Brembo Blast. Brembo Blast. Deixa eu ver aqui se eu já peguei tudo. Peguei DK aqui. Tudo completo. Vamos lá. Brembo Blast. Essa fase aqui é um pouco chata. Porque ela tem pouco gameplay assim tradicional. A gente já está mais sendo atirado através de barris. Isso deixa a gameplay dessa fase aqui um pouco mais chata. Mas uma coisa a se destacar dessa fase é que a musiquinha dessa fase é muito suprema. Acho que é uma das melhores músicas da trilha sonora de Donkey Kong Country 2. O nome dessa música se chama Sticker Burst Symphony. Se vocês quiserem, vocês podem procurar no YouTube. Que tem alguns vídeos tocando essa música isoladamente. Beleza. Vou tentar fazer essa fase aqui o mais rápido possível para vocês não ficarem entediados demais. Essa fase aqui realmente é um porre. Basicamente a gente vai ter que ficar... Tentar adivinhar para onde é que a gente tem que ir usando esses barris malditos. Acho que era para ali que eu tinha que ir. Bem aqui. Beleza. E agora? Ah, acho que nessa área bem aqui tem um barril de bônus. Não, não era para cá que eu tinha que ir. Tenho que ir para a diagonal direto. Bem ali onde está aquela bananinha ali. Está bem escondido esse barril de bônus. É muito provável que o jogador de primeira viagem passe batido sem observar esse barrilzinho. Ah. Ainda bem que essa fase aqui tem muito tempo para mim, né? Não. E eu queria ir para lá, caramba. Para cá. Para cá. Para cá. E para cá. Eba. Já tenho 35 crime coins. O que me dá acesso a duas fases do mundo perdido, se eu quiser. Beleza. Vamos continuar. Bem que em cima tem uma moedinha da banana. Nada muito importante. Eu quase não vou usar essas moedas da banana. Eba, finalmente, o checkpoint. Vamos ir lá. Quero passar essa fase aqui rapidão. Para não estourar meu tempo. Quero ver se dá tempo de eu enfrentar o chefão pelo menos nesse episódio. Epa, caramba. Às vezes, quando a gente toca nesses espinhos, a gente leva dano. Na maioria das vezes a gente leva dano. Dessa vez aí, eu não sei por que eu fui poupado desse sabor. O jogo foi bondoso comigo. Mas, geralmente, a gente leva... É mais provável levar dano. Quando a gente toca esses espinhos... É, os espinhos que estão no chão. Geralmente, os espinhos que estão no teto são menos prováveis de nos causar dano. Uma coisa que eu tenho observado. Opa. Opa. E agora, onde eu estou? Hum. É só evitar esses barris que tem a setinha por enquanto. Eu tenho que seguir a rota que tem os barris sem a setinha. Realmente, essa é a dica que eu dou para quem estiver jogando. Bem ali tem uma hero coin que eu vou pegar daqui a pouquinho. Para cá, vamos evitar os barris com a seta. Mas eu vou pegar esse bem aqui. Não. Eu pensava que ele ia me levar para a próxima área, mas eu me enganei. Eu... Não segui minha própria dica. Eu entrei em um dos barris com a setinha. E agora vamos para esse barril aqui com a explosão. E aqui que eu vou pegar a hero coin. Saca só. Eu tenho que pular nesses insetinhos. Mas eu não tenho que ir direto até o final do corredor. Vai ter um buraco no chão que eu vou ter que cair. Bem aqui, ó. Está vendo esse buraco? Eu tenho que voltar. Cair aqui. E vou ter acesso ao... Ah, como é o nome desse cara aqui? É Squawks. Acho que esse é o nome desse animalzinho. Ele me permite voltar aqui. E pegar a minha hero coin que vocês viram anteriormente. Beleza. Geralmente essas vestes aqui, elas estão imortais. Essas que são vermelhas. A não ser que eu estivesse usando o meu poder da vencibilidade. Que aí eu podia matar elas. Mas... Fora isso, elas não morrem. Aqui que está o segundo bônus. Os dois bônus dessa fase estão bem escondidos. Esse bônus é bem simples. É só um caminho de... Um caminho normal que eu tenho que seguir. Evitando os espinhos. Até chegar na minha moeda. Hell yeah! 36ª crime coin. Agora vamos para o final da fase. Peguei a letra G. E eu não peguei a letra N. Acho que eu deixei ela para trás em algum ponto. Beleza. Eu tenho 4 minutos. Para finalizar esse episódio. Vamos ver se dá para o tempo de eu... De enfrentar o chefão. Kudgel's Contest. Esse chefão aqui é muito parecido com o Kluba. Que eu acho... Aquele Kluba é o guardião do portal para o mundo perdido. Ele é igualzinho ao Kluba. Só que ele é cinza em verde e verde. Acho que os dois são do mal, né? Mas o Kluba é mais mercenário. Ele nos ajuda se a gente der as frame coins para ele. Também a gente tem que ser válido desse carinha aqui. Quando cai esse barril de TNT. A gente tem que tacar nele. Tão simples. Sempre que ele tocar no chão. É bom a gente não estar tocando no chão. Porque senão ele vai nos paralisar. Por alguns segundos. Assim que ele tocar no chão. Eu pulo. E basicamente esse é o ritmo da luta. Conforme a luta vai avançando. Ele vai pulando cada vez mais rápido. Já tá querido três vezes. Acho que mais duas vezes ele morre. Agora ele tá usando um pulo diferente de antes. Mas é a dica de sempre. Sempre que ele tocar no chão. Eu não devo estar tocando no chão. Senão eu serei paralisado. Acho que até vocês já viram eu sendo paralisado uma vez aqui. Ai não! Droga! Maledito! Morra! Que? Eu preciso ficar só cinco vezes. Mas não. É seis vezes. É porque ele tá pulando mais rápido que nunca. Vamos lá, vamos lá. Beleza! Morreu! Beleza! Eu passei do terceiro mundo. Vamos agora para o quarto mundo. Crazy Kremlin. É tipo como se fosse um parque de diversões. Feito pelos crocodilos. E a primeira fase é Hornet Hole. Só que eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera. Porque meu tempo realmente já se esgotou. Se eu começar essa fase aqui, eu vou ter que romper lá no meio. O que eu não gosto muito que aconteça. Então, vejo vocês no sétimo episódio de Donkey Kong Country 2. De Desconquist Quest. Até mais e fui!